Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao mundo do Betis. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 12 de outubro de 2021, terça-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí para a gente estar tentando crescer no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram está na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, agora para os jogos. Bom, tropa! Terçor, feriadão amanhã, a gente ainda tem data FIFA, a gente ainda tem jogos de seleção. Por mais que a gente tenha ido bem nessa data FIFA, eu não sou muito fã, tá? Para ser sincero com vocês, eu curto muito mais os jogos de clubes. Eu acredito que tem menos zebras e mais entradas possíveis, tá? Vamos falar sobre ontem rapidinho. Ontem a gente quebrou a nossa sequência de bilhetes que a gente estava tendo. Teve o jogo do Peru com a Bolívia. Cara, completamente estranho aquele jogo. Até postei no Twitter, não entendi a postura da seleção do Peru, porque tanto a Bolívia quanto o Peru, eles precisavam ganhar, precisavam pontuar para continuar ali com o sonho de ir para a Copa do Mundo. E o que se viu foi a Bolívia jogando sozinha, pô. O Peru nem tentava contra-atacar, não fazia nada. Tanto que chegou no segundo tempo, a Bolívia, ela teve uma expulsão e continuou em cima do Peru até fazer o gol. Foi muito estranho esse jogo, mas faz parte, não dá para acertar todas. Ontem também teve os Estados Unidos que perdeu para o Panamá depois de não sei quantos anos, né? Como eu disse, faz parte. Detalhe legal que a gente está conseguindo cravar muito bem os jogos das seleções africanas. Hoje o Camarões já ganhou, porra, já fez um a zero. Um a zero para a gente é goleada, filho, não interessa. Não precisa jogar bonito, ganhar bonito de goleada, não. O importante é estar fazendo um a zero. Com relação ao jogo do Brasil, rapidamente, se você ainda acredita que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo, meu amigo, na minha opinião, você tem que se internar, filho. O Brasil, caraca, com essa panelinha de Tite de Fabinho, pô, até esqueci, Alexandro, Danilo, Fred, esquece, filho. Para mim, hoje o Brasil não joga nem mais do que a Argentina, mas, assim, é questão de opinião, tá? Então, vamos logo para o que interessa, que são nossos palpites amanhã do feriado. Primeiro aqui que eu tenho é pelas eliminatórias da África. Primeiro jogo a uma hora da tarde entre África do Sul e Etiópia. Então, rapaz, vamos dar uma olhada na classificação? Eu gosto sempre de lembrar aqui como é que funciona, porque tem muita gente que pode estar entrando no canal agora. É o seguinte, aqui nessa fase da África, apenas a primeira seleção se classifica. Então, há essa grande disputa aqui por apenas uma vaga. A gente tem duas seleções grandes, a África do Sul, que a gente é acostumado a ver mais vezes na Copa do Mundo, e a gente tem gana que, de uns tempos para cá, tem tido uma safra boa também. Então, é o seguinte, analisando que, basicamente, vai ficar entre o confronto direto dessas duas, elas não podem perder pontos para essas seleções mais fracas. Foi a mesma coisa que eu falei do jogo de hoje, que é Camarões e Costa do Marfim brigando. Pô, e tem que ganhar de Moçambique e da outra seleção que, desculpa, Malawi. Tem que ganhar, pô. Igual aqui. A África do Sul, se ela quiser ir para a Copa do Mundo, ela tem que ganhar de Etiópia. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. A África do Sul não perde a dez partidas. É uma boa seleção. Está com uma fase boa também. E a partida entre elas, no primeiro turno, foi 3x1 para a África do Sul, lá na Etiópia. E esse jogo aconteceu dia 9 de outubro, recentemente. Então, é assim, analisando a situação que eu falei, que a África do Sul precisa ganhar de qualquer jeito, para ela continuar ali na frente da Gana, acabar dependendo só dela, ela não pode perder ponto para a Etiópia, que é uma seleção que ela já está acostumada a vencer. A África do Sul está jogando em casa. E eu cravo, sim, essa vitória seca, placar para mim 2x0 para a seleção mandante. Indo agora para as eliminatórias europeias, temos aqui os jogos das 3h45 da tarde. O primeiro que eu tenho é Albânia enfrentando a Polônia. Vamos dar uma olhada na classificação. Nesse caso aqui, da competição europeia, das eliminatórias, funciona assim. A primeira seleção, ela já está automaticamente classificada para a Copa do Mundo. E os segundos colocados, eles fazem uma nova fase de promoção entre eles, em busca de mais algumas vagas. Então, o ideal aqui é chegar pelo menos em segundo, para você tentar ir para a Copa do Mundo. Nesse grupo aqui, a Inglaterra, pô, na moral, faltam 3 rodadas. A Inglaterra já está a 19 pontos. Para mim, ela já está classificada. A grande disputa aqui vai ser pela segunda posição. E a gente tem justamente o confronto direto dessa briga aqui pela segunda posição. A Albânia vai estar jogando em casa. A Albânia em 7 jogos tem 5 vitórias e 2 derrotas. Fez 11 gols e tomou 6 gols em 7 jogos. É uma seleção que toma poucos gols, tem uma defesa boa. Já a Polônia em 7 jogos tem 4 vitórias e 2 empates. Perdeu apenas uma partida, fez 24 gols em 7 jogos e sofreu 8. A Polônia é uma seleção que a gente gosta muito de entrar no mercado de gols. É uma seleção meio kamikaze. Vai para ataque, far gol, levar gol. Ainda mais tem quem, né? Tem o Bravo Lewandowski, o pai crava muito. Não tem jeito. Então, o cara está em campo, não tem placar zerado. Pelo menos na maioria. É tudo bem que a maioria dos gols, né? A gente tem essa seleção aqui de San Marino, que toma muita goleada. Só que assim, não deixa de ser um número expressivo. Porque aqui dá mais de 3 gols por partida, só o ataque. Vamos dar uma olhada no histórico. A Albânia vem de 3 vitórias consecutivas, 3 jogos sem sofrer gols. Lembra que eu falei da defesa boa? Já a Polônia vem de 4 jogos de invencibilidade. E dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. Não tem jeito. Vou mostrar aqui os últimos jogos da Polônia. 5x0, San Marino. Aí teve 1x0, 1x1 com a Inglaterra. 7x1, 4x1, 3x2, 1x1, 2x1. Jogo sempre movimentado. E o confronto entre elas, a gente teve em setembro, foi 4x1 para a Polônia jogando em casa. É o seguinte, tropa. Para esse jogo, a gente tem duas situações aqui que eu acho interessante buscar. A primeira é buscar o mercado de gols. Está pagando bem, porque a seleção da Albânia é uma seleção under, é uma seleção que toma poucos gols. Só que na minha concepção, a importância desse jogo vale muito. Porque a Polônia não pode pensar em não ganhar esse jogo. Porque ela ganhando, ela começa a depender apenas dela para se classificar. E por outro lado, a Albânia também não pode perder esse jogo. Porque a Albânia ainda vai jogar contra a Inglaterra. Então vamos supor que é uma derrota garantida. Se ela perder, deixar a Polônia passar, sabendo que ainda tem um confronto contra a Inglaterra, já era para ela. Então, acredito sim que vai ser um jogo aberto. A Polônia vai jogar em cima, vai se expor muito. Se ela fizer um a zero, a Albânia vai ter que começar a correr atrás também. Então, cravo sim um joguinho aberto, um joguinho para mais de um gol e meio. Um outro cenário também possível de explorar, que também me interessa, é buscar um dupla chance a favor da Polônia. Analisando que a Polônia precisa vencer. Ela tem uma seleção muito melhor que a Albânia. A seleção da Polônia é muito boa. Estava na Eurocopa. Só que como esse jogo aqui é fora de casa, a Albânia vai tentar ficar se segurando ali. Porque um empate para a Albânia não é ruim. Pelo menos ela se mantém na frente. Então, acredito que de repente possa rolar um empatezinho. Então, a gente vai ficar com dupla chance para a gente ficar no safe. Só que eu boto fé na Polônia e eu cravo aqui um 3x1 para a seleção visitante. Indo agora para outro grupo também, às 3h45. Temos a nossa Dinamarca brabíssima aqui nas eliminatórias, que vai receber a Áustria. Vamos dar uma olhada aqui na classificação? A Dinamarca em 7 jogos tem 7 vitórias. Fez 26 gols. Não sofreu nenhum. Cara, que máquina está aí. Esses últimos jogos a gente tem até pego a vitória no primeiro tempo dela. Vai pegar a Áustria, que está em quarto colocado. Só que assim, a Áustria ainda tem chance de beliscar aqui uma segunda posição. Porque ela está a 4 pontos da Escócia, embora seja difícil. A Áustria em 7 jogos fez 11 gols e tomou 13. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Dinamarca vem de 4 vitórias seguidas. 4 jogos sem sofrer gols. É porque aqui acaba englobando a Eurocopa também. Mas se a gente for analisar só as eliminatórias, não sofreu gol ainda. Nos últimos 9 jogos, em 9, ela foi a primeira seleção a marcar. E dos últimos 9, em 7. Ela venceu o primeiro tempo. Já a Áustria tem puxado um pouco mais para o Under. Dos últimos 7 jogos, em 6. A gente teve menos que 3 gols. E o confronto entre elas, que ocorreu em março na Áustria, foi simplesmente 4 a 0 para a Dinamarca. Então, é o seguinte. É muito difícil não acreditar que a Dinamarca vai ganhar esse jogo. Tá legal? Vai estar jogando em casa. Ela tem uma seleção melhor. Ela tem uma seleção que está em uma fase excepcional. E eu cravo essa vitória da Dinamarca. Não tem jeito. A Dinamarca crava. O outro cenário que você pode explorar, analisando que eu tenho uma seleção que faz muito gol. Eu tenho uma outra seleção que, se ela não ganhar a Deus Copa do Mundo, dá para explorar esse desespero e buscar também o mercado de gols. Mais de um gol e meio. Seifizar da Mundo Bet. Placar para mim, 3 a 0 para a Dinamarca. Pode ser até um 3 a 1. Porque eu não estou botando fé que a Dinamarca vai ficar todos os jogos sem levar gols. Só que ambas marcam aqui para mim a loucura. Porque a defesa da Dinamarca está bravíssima. Outro jogo que eu tenho aqui do grupo é Ilias Farrell enfrentando a Escócia. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. A Escócia é a segundo colocado desse grupo aqui. Por enquanto ela está na repescagem. Ela tem a ameaça da Alsta que para mim não vai ganhar da Dinamarca. Então já está descartada. Lembrando que faltam só 3 rodadas. E tem Ijael. O Ijael vai enfrentar a Moldávia. Provavelmente vai vencer porque a Moldávia não ganha de ninguém. E pode ainda ser ali uma pedrinha no sapato. Então, para Ijael não ser uma pedra no sapato. Quase travou aqui. Cara, não pode perder para a Ilias Farrell. Na verdade, não pode perder pontos para a Ilias Farrell. Está legal? É uma seleção que em 7 jogos só ganhou 1. Só empatou 1 e perdeu 5. Fez apenas 4 gols em 7 jogos e levou 16. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. Quando as duas equipes se enfrentam nos últimos 6 jogos em 5. A gente teve pelo menos 3 gols. A Escócia vem de 5 vitórias seguidas contra a Ilias Farrell. 8 jogos sem perder e 4 jogos sem sofrer gols. A Ilias Farrell vem sofrendo gols há 12 partidas. Isso agora é a sequência das equipes. A Escócia vem de 3 vitórias seguidas dos últimos 8 jogos. Em 6, a gente teve menos 3 gols. Esse último jogo da Escócia. A Escócia ganhou no último minuto ali com o menino do Manchester, o McTominay. E que deu uma salvada. Porque senão, ela ia acabar empatando com o Ijael, cara. Deixa eu mostrar aqui de novo. O Ijael não está de bobeira não, tá? Se ela não faz esse gol, ela ia estar ainda só a 1 ponto na frente de Ijael. E que ia estar completamente aberto. Esse golzinho aí deu uma moral. Então, deixa eu ver o último jogo entre elas. O último jogo entre elas foi em março e foi 4x0 para a Escócia jogando em casa. Tropa, não tenho outra coisa aqui para pensar, senão numa vitória da Escócia. Tem uma seleção melhor. Ela precisa vencer para poder tentar descartar logo o Ijael e conseguir ficar na segunda posição para explotar ali a repescagem. Então, eu cravo sim essa vitória da Escócia. Outro cenário que você pode explorar também. Analisando que a Alice Freire é uma seleção que leva muito gol, que vai para a TAC, que leva gol. E a Escócia vai estar nessa necessidade de vencer. Dá para explorar o março, o gozinho e meio também. Só que ainda prefiro ficar nessa vitória, tá? Placar para mim. 3x0 para a Escócia. Indo agora para outro grupo, também esses jogos da Europa são todos 3x45. Temos a Ucrânia enfrentando a Bósnia. A Ucrânia, cara, que ela está fazendo de tudo para se complicar. Se você olhar aqui, nos últimos 5 jogos ela empatou 4 e venceu apenas 1. E Bósnia está quase na mesma situação, só que ela acabou perdendo 1 jogo aqui. Vamos dar uma olhada aqui na classificação agora. A França é líder do grupo, esse grupo, se você reparar, ele tem menos integrantes, são apenas 5. Então, a gente tem 8 rodadas. A França tem 12 pontos. Ucrânia tem 8 e Bósnia tem 6. Detalhe interessante que a Bósnia tem 1 jogo a menos que a Ucrânia. Então, se ela ganhar esse jogo que está atrasado, ela passa e fica só dependendo dela. Analisando isso, a Ucrânia precisa, de qualquer forma, vencer a Bósnia. Porque aí sim, a Ucrânia só dependeria dela. Falei para vocês que a Ucrânia acabou se complicando muito. Vamos dar uma olhada no histórico. Tanto a Ucrânia quanto a Bósnia vem de 4 jogos de invencibilidade. Mostrei ali para vocês. A Ucrânia vem sofrendo gols há 9 partidas. Das últimas 6 em 5, a gente teve ambas marcam. Só que a Ucrânia, dos últimos 5 jogos, em 4, venceu o primeiro tempo. Já a Bósnia é uma seleção under. Dos últimos 8 jogos, em 7, a gente teve menos que 3 gols. E elas ainda não se enfrentaram. Esse é o primeiro jogo entre elas. E vai ter um outro em novembro. Tropa, jogo arriscado. Tá legal? É um jogo difícil. Só que assim, isso ao meu ver, tá? Também tem duas possibilidades aqui. O primeiro é explorar o mercado de gols. Analisando que a Ucrânia é uma seleção over. E pelo fato de ela estar jogando em casa, ela deve dominar as ações da partida. E para a Ucrânia não tem jeito. É vencer ou vencer. Então, analisando isso, é uma seleção que, pô, a gente viu ali que ela dá muito espaço para o contra-ataque, porque normalmente a gente tem ambas marcam. Ela pode ir para o ataque, nessa de para o ataque, fazer igual o Vasco, levar gol. Então, a gente pode ficar assim, no mar de gol e meio. Eu acredito que vai ser um jogo aberto. Ainda mais se a Ucrânia fizer um gol. A Bórnia vai ter que tentar empatar. Então, eu vejo por esse lado. Uma outra coisa também que dá para explorar é um vitória empate anula da Ucrânia, tá? A Ucrânia, ela tem uma seleção melhor. Vai estar jogando em casa. Eu acredito que ela vai vencer. Ainda mais que ela voltou a vencer nesse último jogo. Pode ter dado um gás ali, um start. Não, voltamos a vencer, a gente pode e a gente consegue. Só que, como a Ucrânia gosta muito de empatar, e a Bórnia também, é melhor a gente ir com empatezinha anula, tá? Porque, em caso de empate, a gente fica safe. Então, deixa essas duas aí para a gente. Placar para mim, 2x1 para a Ucrânia. Tem um jogo muito interessante aqui, que é entre Suécia e Grécia também, às 3h45. Olha só essa race da Grécia. A Grécia não perde nas eliminatórias a pelo menos 5 partidas. Vamos dar uma olhada aqui na classificação, porque esse jogo é interessante. A Suécia, ela está no grupo da Espanha. Ela está a um ponto atrás da Espanha, sendo que ela tem um jogo a menos. Então, se ela vencer esse jogo a menos, que é justamente esse jogo contra a Grécia, ela passa a Espanha e fica dependendo só dela para ser o primeiro lugar. Lembrando que o primeiro lugar é o que dá acesso à vaga direta. E a Grécia, se ela ganhar da Suécia, ela empata em pontos com a Suécia, fica a um ponto atrás da Espanha também e embola completamente esse grupo. A Suécia perdeu o mês passado para a Grécia, jogando lá na casa deles. E acabou se complicando, porque ela estava com uma vantagem bem legal sobre a Espanha. Vamos dar uma olhada no histórico. A Suécia, dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. Dos últimos 6 em 5 também foram ambas marcam. Já a Grécia, vem de 3 jogos de vencibilidade, só que aqui não conta só a eliminatória. Os últimos 9 jogos da Grécia, em 8, foram ambas marcam. E o confronto que eu falei para vocês, que aconteceu mês passado, ficou 2x1 para a Grécia. Então é o seguinte, tropa, para esse jogo aqui também, dá para explorar o margem de gol e meio, analisando que, pô, não tem jeito. Cara, não tem jeito, não me culpem, mas jogo que tem desespero, jogo que tem interesse das duas equipes, é jogo bom para mercado de gols. Não é bom jogo de mercado de gols quando só uma equipe vai atacar. Jogo bom é sim, pô. É jogo de trocação, a equipe precisa correr atrás do resultado, então ela vai e sofre gols. Tem que pensar nisso quando pensar no mercado de gols, pelo menos na minha opinião. Aí no caso é o seguinte, a Suécia precisa ganhar para ela conseguir manter a primeira posição e defender só dela depois. Para ela empatar aqui é péssimo, é horrível. Já a Grécia, ela já ganhou da Suécia no mês passado, ela sabe que ela pode ganhar de novo e para ela ganhar é o que vai deixar essa competição aberta. Porque se ela perder para a Suécia, desculpe, em duas rodadas ela não vai tirar, ela já está descartada. Então analisando, que eu tenho uma Suécia pensando em ganhar, uma Grécia que vai por tudo ou nada, eu cravo sim um margem, um gol e meio. Dá para explorar se a vitória da Suécia com empate anula? Cara, dá. Porque para mim a Suécia vai ganhar. A Suécia jogando em casa é muito forte, inclusive ganhou da Espanha. Só que, na moral, vai com empatezinha anula e para mim é um jogo mais para gols do que para mercado de resultados. A não ser que você comece a ver o jogo e ver que a Suécia realmente está jogando como favorita e tem tudo para vencer. Aí valeria a pena uma entrada simples. Placar para mim, para mim a Suécia agora vai devolver o 2x1 na Grécia, jogando em casa. Sete horas da noite indo para o nosso Brasileirão. Temos Red Bull Bragantino enfrentando o Atlético Goianiense. Tropa, o Bragantino, ele me deu uma luz de esperança quando ele jogou contra o Palmeiras. Porque ele estava vindo mal de partidas ruins e contra o Palmeiras ele jogou igual ele joga na Sul-Americana, porque na Sul-Americana ele é outro time. E a gente tem o Atlético Goianiense que está mal, tirou o Barroca, continua mal, teve aquele 3x0 contra o Fortaleza na casa do Fortaleza só para quebrar o nosso bilhete e depois disso continuou não jogando nada. Vamos dar uma olhada no histórico. O Bragantino vem de 4 jogos de invencibilidade, só que ele vem a 5 jogos sofrendo gols. Dos últimos 5 jogos do Braga, em 4 a gente teve pelo menos 3, em todos os 5 foram ambas marcam. E o Atlético Goianiense é o outro lado da moeda. Dos últimos 8 jogos, em 6 a gente teve menos que 3 gols. É um time under. Na moral, para mim o Bragantino não perde jogando em casa. Se ele jogar esse futebol que ele realmente jogou contra o Palmeiras, que é o futebol que ele joga na Sul-Americana, enfrentando esse fraco time do Atlético Goianiense, é jogo para ele ganhar e dá para cravar sim um Bragantino em empate anula, para a gente jogar com empate também. O que pode ser perigoso desse jogo é uma coisa que eu sempre lembro. O Atlético Goianiense é um time mais forte quando ele joga fora de casa e que ele não tem que tomar as ações da partida. Ele é um time muito chato, porque ele fica ali se defendendo, aí dá muita sorte também, aí consegue fazer um golzinho de bola parada. É a única coisa que pode realmente prejudicar esse jogo, porque futebol por futebol, Bragantino tem tudo para vencer, ele acabou com uma sequência que ele estava, acho que de 6, 7 jogos sem vencer no Brasileiro. Então, eu cravo sim, mas eu cravo com esse empate também para ficar safe. Placar para mim, 2x0 para o Bragantino. Outro jogo do Brasileirão que a gente tem agora às 9h30 da noite é Bahia contra Palmeiras. São dois times que vivem um péssimo momento, mas um péssimo momento mesmo. Por mais que o Bahia tenha ganho esse último jogo, cara, vai ser um confronto complicado, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui no histórico primeiro. Com as duas equipes se enfrentam nos últimos 6 jogos, em 5 foram, ambas marcam. O Palmeiras não perde para o Bahia há 14 partidas. É um grande retrospecto, é de respeito. Bahia, senhor Bahia, o senhor é freguês do Palmeiras, não tem jeito. Vamos lá, o Bahia dos últimos 5 jogos, em 4, a gente teve menos que 3 gols. Palmeiras não vence há 6 partidas, tá há 5 jogos sofrendo gols. Dos últimos 5 jogos, em todos os 5 foram, ambas marcam. Nos últimos 5 jogos, em 4, o Palmeiras foi a primeira equipe a sofrer. Cara, complicado. Fora esse atropelo que ele levou do Bragantino. Foi um atropelo, atropelo. Passou o rolo, compressou ali, filho. Sem pena, sem pena no Allianz Parque, tá? A gente estava jogando em casa, detalhe. Então, tropa, para esse jogo é o seguinte, eu vou cravar o mar de um gol e meio para essa partida aqui. Estou fora de mercado de resultados, porque o Bahia é um time que não joga bem. Falando em seleção, ia falar em seleção de novo. O Bahia é um time que não joga bem. O Palmeiras, ele está pressionado. O pessoal fechou o muro, não quer nem saber, filho. Não quero saber se eu estou na final da Libertadores. Eu quero parar de passar vergonha no brasileiro. Então, cara, eu acredito que o Palmeiras, ele leva vantagem aqui, que ele não perde. Mas eu não tenho coragem de explorar essa dupla chance, ainda mais depois desse jogo contra o Bragantino, tá legal? Eu só acho que esse jogo vai servir de motivação para o Palmeiras jogar, para o Palmeiras pelo menos fazer gol. O Bahia vai estar jogando em casa, detalhe interessante. O Bahia, ele está com 26 pontos. O Santos, que ganhou, está com 28. O Juventude está com 28. Então, o Bahia, ele precisa vencer. Porque se ele vencer, pelo menos o Juventude, ele passa. Porque o Juventude está com um jogo a mais, tá legal? Então, o Bahia jogando em casa, ele vai ter que sim, pelo menos, pontuar. E o Palmeiras, cara, precisa parar de passar vergonha. Então, por isso que eu vejo jogo aberto. O jogo, para mim, para mais, jogou em meio. E o placar, eu vou dar uma moral para o Palmeiras. Vou botar um 2x1. Até pelo retrospecto que ele tem contra o Bahia. Só que eu não entraria nesse jogo no mercado de resultados. Para a gente fechar o nosso dia, agora pela Série B, também às 9h30 da noite, temos Cruzeiro enfrentando o Botafogo. Só que antes, está vendo o vídeo até agora. Está curtindo esse copinho? Se inscreva no canal aí. Se puder deixar um like, deixar um comentário. Isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, tá? Eu gosto sempre de lembrar para vocês, porque sempre eu sei que tem gente que esquece de dar o like. Então, você está aí. Pô, está de bobeira aí, dá um like. Não custa nada. Isso é uma grande forma de você me ajudar. O YouTube, ele realmente entrega nossos vídeos para outras pessoas, quando ele tem mais like e mais comentário, tá bom? Então, conto com essa ajuda de vocês. Tropa, jogo difícil demais. Teve o jogo do Cruzeiro contra o Curitiba. Eu falei, o Cruzeiro é um time muito ingrato. É um time safado. É um jogo que você acha que ele vai perder, ele vai ganhar. Tanto que ele meteu 3x0 no Curitiba. Está embalado. O Botafogo é um péssimo visitante. Péssimo. A gente não consegue contar com o Botafogo fora de casa. Só que uma coisa interessante para a gente ver aqui é o mercado de gols. Vamos dar uma olhada aqui no histórico. O Cruzeiro, para começar. O Cruzeiro não perde para o Botafogo em 8 partidas, tá? Senhor Botafogo, freguês. Só isso que eu falo. O Cruzeiro vende 3 jogos sem perder. Os últimos 10 jogos do Cruzeiro em 8, a gente teve menos que 3 gols. E o Cruzeiro dos últimos 5 jogos em 4 vai ser o primeiro tempo, tá? Vai vendo o Cruzeirão. O Botafogo dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos que 3 gols também. O jogo entre elas no turno foi 3x3. Deixa eu ver os últimos jogos do Cruzeiro aqui e mostrar para vocês. 3x0. Aí teve 2x0 que ele ganhou. 1x1. Perdeu de 2x1. Empatou com o Vasco 1x1. Se você reparar, o Cruzeiro pode não chegar a 3 gols, como diz nas estatísticas. Porém, a 2 normalmente ele chega. E o Botafogo, ó, ganhou de 2x0, perdeu de 2x1. Aí teve um 0x0 contra o Vitória, só que o Vitória não faz gol também. Aí ganhou de 2x0, teve outro 2x0, 3x1. O Botafogo, ele pode também não ser um time muito over, mas é um time que sempre deixa o seu golzinho ali, vai para frente. E tem muito interesse nessa partida, até porque o Cruzeiro, eu não sei se o Cruzeiro tem sonho ainda de tirar 10 pontos de diferença, se classificar. Provavelmente tem. Só que o importante do Cruzeiro também é ficar fora da zona do rebaixamento, que ele está apenas a 8 pontos. E o Botafogo, cara, essa briga aqui está acirrada. O Vasco já saiu. Esquece o Vasco, tá? Não estraga meu dia, não. Botafogo tem 51. Havaí tem 50. Goiás tem 48. CRB tem 48. Isso aqui é apenas um jogo de diferença. Tem o CR, CSA que está correndo por fora. O Guarani. Vasco não. Então, é o seguinte, tropa, analisando que o Cruzeiro, cara, meteu 3x0 no Curitiba, está embalado. É um time que joga bem com o Luxemburgo. E o Botafogo, cara, o Botafogo ele não pode perder. Para ele perder é ruim. O Botafogo está jogando bem. Eu acredito ver um confronto aberto e eu cravo sim o marro e o meio. Vai estar pagando bem, porque são duas equipes que tem menos de 3 gols só de partida. Só que eu só quero 2, não precisa ir 3 não, tá? E placar para mim, 1x1. Vou falar para vocês também, o Ambas marcam para mim, vem quente nesse jogo. E vou falar outra coisa, para mim o Cruzeiro não perde para o Botafogo, tá? Ainda mais se jogar igual jogou contra o Curitiba. Placar para mim, 2x1 para o Cabuloso. Bom, tropa, fechamos os nossos jogos de terça-feira. Não é a grade que a gente quer. Para ser sincero com vocês, eu acho essa grade fraca, por isso tem alguns dias que eu não coloco o bilhete no Instagram. Ah, se você não tem meu Instagram, vou deixar aqui, arroba. Eu deixo o bilhete aqui e deixo o bilhete lá. Só que quando tem grade fraca, eu tento não colocar para não ficar forçando a entrada, entendeu? Teve no sábado que eu lancei o menos 1 para o Atlético Mineiro. Foi até melhor que um bilhete ali, já estava pagando 1.9. Se tiver uma oportunidade interessante, eu vou deixar lá, tá? Só que se a grade eu considerar muito fraca, eu deixo só o bilhete do canal e não tem jeito. Você não é obrigado a ficar apostando toda hora. Você tem que ir na boa. Não esqueça de fazer gestão de banca. Tamo junto, muita fé. Bora para cima. Bom, tropa, para amanhã eu deixei uma duplinha para a gente. Primeiro jogo que eu cravei a vitória seca da África do Sul. Está jogando em casa contra a Etiópia. Ela precisa vencer para se manter na liderança ali. Depende só dela em busca da Copa do Mundo. E eu acredito muito nessa vitória. Segundo jogo, eu coloquei o Handicap Asiático menos 1 para a Escócia. Vai pegar a Elias Farrell. A Escócia precisa vencer. E a Elias Farrell é uma seleção que leva a goleada de todo mundo. Então, colocando menos 1, eu acredito que a Escócia vai ganhar por pelo menos 2 gols de diferença. Se ela ganhar só por 1, acaba devolvendo. Mas a gente não perde nada. Se você não sabe o que é Handicap Asiático, vou deixar na descrição o link do vídeo que eu fiz. Ou então você escreve Handicap Asiático Mundo Badge. E é muito importante você aprender. Se você não quer aprender, se você não sabe, é melhor você ficar na vitória seca. Para você não fazer investimento naquilo que você não conhece. Essa nossa dupla deu um total de 1,94 de ordem. Sempre bom ali para dobrar o nosso investimento ou chegar perto disso. E que a gente continue tendo dias abençoados. Para cima! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL